Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Silva, mais um tema no nosso canal O que esperar dele ou dela essa semana, pessoal? Semana começando, o que esperar dele ou dela essa semana? Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir o que você pode esperar dele ou dela essa semana, tá bom? Traz a energia dessa pessoa para cá, por favor Lembrando a vocês que é uma tiragem com várias energias Se não combinar com a sua energia, faça uma consulta particular, tá bom? Nosso WhatsApp, você já sabe, é o 2199 703 7548 Fazemos, fazemos qualquer tipo de trabalho Especialidade na área amorosa Vamos lá, pessoal, canal Enigma do Oriente Traz a energia dessa pessoa para cá, por favor Bom, quero agradecer a todo mundo que tem deixado o like Todo mundo que tem ativado o sininho, todo mundo que tem participado dos vídeos Gratidão total a vocês por fazerem do canal Enigma do Oriente Mais uma opção para vocês aí, para o seu dia a dia, tá bom? Lembrando que a opção 1 e a opção 2 são para pessoas que já tiveram alguma coisa com esse ser humano Opção 3, Santa Catarina Opção 4, Nossa Senhora Aparecida São para pessoas que nunca tiveram nada com essa pessoa E o tema é O que você pode esperar dele ou dela essa semana, pessoal? Traz a energia dessa pessoa para cá, por favor É, tá gostando do vídeo? Deixe o seu coração, deixe o seu like, ative o sininho Se inscreva no canal, no canal Enigma do Oriente É esse canal daqui, ó O canal que mais cresce É muito bom Se você achou esse vídeo, não foi por acaso, tá? A espiritualidade tem algum recado para você nesse vídeo aqui Então se apegue aí, só acredite, tenha fé Mentaliza o montinho com toda a energia possível Para que combine com você, tá bom? Nada é por acaso Se você achou esse canal agora Se você está nesse vídeo aqui É porque o universo quer falar com você Opção número 1, opção da nossa querida Santa Bárbara, minha mãe é Sam Vamos ver aqui, pessoal, para vocês O que... Opa, qual o tema? Ah, tá O que vai acontecer essa semana com você? O que ele ou ela vai fazer essa semana em relação a você aí? Qual novidade vai vir essa semana para você, pessoal? O que você pode esperar dele ou dela essa semana? Tudo tem o mesmo significado Mentaliza essa pessoa, por favor Traz essa pessoa para a mesa de jogo Vamos ver Vamos ver Vamos ver essa semana Como vai ser essa semana para você Quais são as novidades O que vai acontecer essa semana na sua vida aí? Para quem escolheu a opção número 1 A opção da Santa Bárbara O que vem nos teus caminhos essa semana, gente O que vai acontecer? O que essa pessoa vai fazer Essa semana em relação a você? Vai ter movimentação? Vamos ver Ou ele vai ficar que nem tartaruga lá parado Ele ou ela Lembrando que a opção número 1 São para pessoas que já tiveram alguma coisa com essa pessoa, tá? Para você que escolheu a opção 1 A opção da nossa querida Santa Bárbara Igor, essa semana O que ele ou ela vai fazer? Vai ter movimentação? O que esperar? Vamos ver aqui, pessoal Eu falo para você o seguinte Essa pessoa essa semana ainda vai continuar sendo fria, tá? Ainda vai continuar no racional Porém, pensando demais em você Com uma conexão muito forte Por que que está demorando, pessoal? Essa pessoa está pensando com clareza No que vai fazer, tá? A pessoa sabe que tem que tomar uma decisão Para acabar com esse corte que vocês tiveram aí, tá? Essa pessoa tem medo de te perder Eu vejo que ela tem que fazer uma escolha Para poder equilibrar as coisas, tá? Só que ela está com o sentimento travado Essa pessoa não consegue fazer nada Por quê? Porque é o momento É o momento onde ela tirou esse momento Para poder pensar na vida dela Para ela poder montar uma estrutura Para ter uma abertura Para ela deixar as coisas fluírem Aí sim, aí essa pessoa vai te mandar uma mensagem Vai te mandar notícias Por quê? Porque ela quer saber tudo sobre você Essa pessoa, no fundo, ela tem muito medo de te perder Por isso que ela não sabe o que fazer Por isso que ela está quieta, sofrendo lá, tá? Ela está totalmente estagnada Está uma tartaruga, entendeu? Porque ela precisa desse tempo para ela mesma Para ela poder saber onde ela errou Para ela poder entender o que sente por você Ela está numa auto-reflexão, gente Só saiu carta de espada aqui, pessoal Ela está numa auto-reflexão Para ela não errar mais Porque não dá mais para errar, tá? E ela está esperando o momento certo para poder agir Ela só está dando um tempo para as coisas acalmarem, entendeu? Assim que as coisas acalmarem Em vez que essa pessoa vai te mandar notícias Porque tem desejo por você Tem uma paixão aqui Ela vai se comunicar Ela vai te mandar uma notícia inesperada Mas, por enquanto, ela está... Ela só vai agir com sabedoria Ela está paradinha no cantinho dela E vai agir com sabedoria Mas, quando vier, também vai vir para ficar Vai vir para te ofertar amor Vai vir para te ofertar estabilidade Vai vir para te demonstrar sentimentos Só que não é uma coisa fácil Ela precisa saber o que ela quer de verdade Para ela poder agir Mas vai vir comunicação aqui Vai vir decisões Essa pessoa está tomando coragem Para poder fazer realmente o que precisa ser feito, tá bom? Ela vai tomar iniciativa Ela vai tomar uma posição do que ela quer E vai te surpreender Você nem espera mais que essa pessoa possa fazer alguma coisa Mas ela vai tomar a rédea da vida dela Vai agir com paciência Mas vai agir porque já está planejando, tá? Para quem está separado, essa pessoa planeja assim voltar para os seus caminhos E não demora, tá, pessoal? Falo para você que não demora Como você está achando, né? Bom Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho E especialidade na área amorosa Recado do universo para você que escolheu a opção número 1 Perdoar e aprender, gente Conforme você libera e cura o passado Você experimenta o mais bonito dos sentimentos que é o amor Se você quer essa pessoa O universo fala para você perdoá-la Liberte-se É hora de retomar o controle da sua vida Você entendeu aqui? Não deixa ninguém fazer a sua cabeça Liberte-se de crença limitante Liberte-se de mágoa Se você quer essa pessoa Você tem que fazer a sua parte também Qual é a sua parte? Perdoar Se você quer essa pessoa, tá? É só um conselho Aqui do nosso canal Enigma do Oriente Lembrando a vocês Se não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Em especialidade na área amorosa Temos uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário, tá pessoal? Por isso a importância De você fazer alguma coisa Com a sua energia, tá pessoal? Somos do canal Enigma do Oriente Esse é o canal que mais cresce Quero agradecer a todo mundo Que tem deixado o like Todo mundo que tem ativado o sininho Todo mundo que tem participado do canal De uma certa forma, tá? Vocês são maravilhosos, pessoal Muita gente pedindo alô Muita gente querendo Querendo que eu fale o nome Mas pessoal Eu não falo Porque senão Vou ser injusto Com algumas pessoas, tá? Porque São muitas pessoas Então não tem como Falar o nome de todo mundo, tá bom? Me perdoa aí Não é por mal Mas É o que eu posso fazer Esse é o meu melhor, tá bom? Gostou? Deixa o seu like Ativa o sininho Se inscreva no nosso canal Essa semana O que ele ou ela vai fazer Em relação a você O que vai acontecer Essa semana Na sua vida, gente Bom Vamos ver aqui A opção número 2 Da Nossa Senhora de Fátima O que você pode esperar Essa semana Da pessoa que você gosta, gente? Essa semana O que você pode esperar Dele ou dela Vamos ver aqui Lembrando que a opção 2 Também São pra pessoas Que já tiveram Alguma coisa Com esse ser humano Tá bom? Você já teve Alguma coisa com ela? Então é pra você Essa tiragem Entendeu? Adapte a sua situação É uma energia Generalizada Pra várias pessoas Se não combinar Com a sua realidade Tenha compreensão Faça uma tiragem Particular Ou Ou Entendeu? Ou Escolha outro motinho Opção 2 A opção da Nossa Senhora de Fátima O que você pode esperar Nessa semana Sobre essa pessoa Que você gosta, gente? O que você pode esperar Dele ou dela? Mentaliza a pessoa, por favor O que você pode esperar Dele ou dela Essa semana Tá, pessoal? Vamos ver Trouxe a energia Dessa pessoinha Pra cá Pra mesa de jogo? Então Tá bom Montinho 2 Feito Pra quem mentalizou A nossa querida Nossa Senhora de Fátima O que você pode esperar Dele ou dela Essa semana? Vamos dar início? Canal Enigma do Oriente O canal da Coruja Eu sou Igor Silva É um prazer Estar aqui com vocês Todos os dias Gravando vídeo Trazendo sempre Uma resposta Aos corações Que estão aflitos Né, pessoal? Pra você Que fez a sua escolha Aqui pra opção Número 2 O que você pode esperar Essa semana Do ser amado Pessoal Pode esperar Que essa pessoa Vai te mandar mensagem Alguma notícia Êêêê Finalmente, hein? Movida pelo desejo Essa pessoa vai agir Vai se comunicar com você Vai te mandar Uma notícia inesperada Pra muitos Vai ser um convite De uma oportunidade Aí Que você vai ficar Muito alegre Muito feliz, tá? Gente, essa pessoa Está com muito desejo Duas cartas de pau A pessoa está Com uma forte atração Por você Está com muito desejo E quer se comunicar Não vai conseguir Ficar longe De você, tá? Essa pessoa Realmente aí Não vai conseguir Ficar Ela já planeja Te mandar Essa mensagem aí Tem muitos sentimentos Por você Não fala É uma pessoa É uma pessoa Que tem medo De te perder Pensa demais em você Nos últimos dias Você está pensando Cada vez mais Após a finalização Sim Pra muitos Aqui Vocês não estão juntos Tá? E essa pessoa Está triste Está mal E está querendo Realmente mudar isso Está com sentimento De derrota Ela vai vim Te ofertando amor Muitas cartas De movimentação Aqui Ela vem te ofertando amor Vai se comunicar Porque tem sentimentos Tá? Muitos aqui Eram casados Se separaram Brigaram aí Mas vai ter volta Quem não está separado Essa pessoa Quer fazer um novo voto De amor com você Eu vejo aqui Essa pessoa Tem outras opções Mas ela quer você Você É quem faz O coração Dessa pessoa Bater mais forte Tá? Essa pessoa aqui Gente Vai voltar Para o casamento dela Vai voltar Para você Tá? Pode ter certeza Que essa pessoa Tem uma certa dúvida De alguma situação Aí Mas realmente Você que interessa A ela Eu vejo que Uma outra pessoa Chamou a atenção Dela Ela se arrependeu E volta Para o caminho Mais certo Que é você Dois de espada Fala de duelo E ela vai brigar Por você Seja com quem for Tá? Quem terminou Aqui por causa De traição Por causa Se separou Aqui por causa De alguma situação Por causa De uma outra pessoa Essa pessoa Se arrepende Muito Volta Para a sua vida Para ficar Só com você Tá? Para quem não Houve uma finalização Vocês estão juntos Essa pessoa Se encontra triste Por vocês Por vocês estarem Por vocês estarem brigando Tanto Por desconfiar De ser traído De estar traindo E vejo que isso Também vai se Normalizar E essa pessoa Está disposta A mudar A mudar Tudo Em relação a você Para que vocês Possam se acertar Tá? Recado do universo Para a opção Número 2 Da Nossa Senhora De Fátima Preste atenção As bandeiras vermelhas Os sinais Estão alertando você Deixe seus amigos Ajudarem Peça e aceite Apoio de outras pessoas Para resolver essa situação Os sinais estão claros Gente Essa pessoa Tem amor por você Você também ama Essa pessoa E aqui O universo pede Para você deixar Outras pessoas Te ajudarem A vocês Retormarem Essas vidas Aí, tá? Canal Enigma do Oriente Não combinou Com a sua realidade? Faça uma consulta Particular Nosso WhatsApp É o 2199 703 7548 Fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalho Em especialidade Na área Amorosa Tá bom, pessoal? Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho E também Temos a promoção De 5 perguntas Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta Via gravação de áudio Pelo WhatsApp Jogamos Búzios Tarô E também Baralho Cigano Deixe o seu Like Se inscreva no canal E ative o sininho Opção 3 Da nossa querida Santa Catarina Para quem nunca Teve nada Com essa pessoa Tá, pessoal? Você nunca teve nada Com essa pessoa? Vamos descobrir Aqui juntinhos Você, você e eu O que reserva Essa semana Para você? O que ele ou ela Vai fazer Essa semana Em relação a você? Vai ter movimentação? Vai ter reaproximação? Vocês vão fazer Amor? Vamos ver? Mentaliza essa pessoa Pode ser Um amor novo Um amor antigo Uma amizade nova Uma amizade antiga Ou um novo amor, aliás Tá bom? Lembrando que é a opção Para quem nunca Teve nada Com essa pessoa Mentaliza a pessoa Que você está conhecendo Seu amigo A pessoa Que você está afim Vamos ver aqui O que você pode Esperar dele ou dela Essa semana Somos do canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Opção 3 Da nossa querida Santa Catarina Vamos ver, pessoal A opção número 3 Da nossa querida Santa Catarina Vamos lá Lembrando que é uma tiragem Com várias energias Se não combinou com a sua Faça uma consulta particular WhatsApp 2199 703 7548 Ok? Quero mandar um beijo Pessoal de Portugal Alemanha França Argentina Dinamarca Suécia Holanda Suíça Pessoal do número 3 O que você pode esperar Dele ou dela Essa semana Bom Essa pessoa Está distante de você Está evitando você Por quê? Porque essa pessoa Ela está afastada Pela mente Ela já tem amor Por você Mas se afastou Pela mente É uma pessoa Que você estava Conhecendo Vocês realmente Eram amigos Ou Início de uma amizade Mas essa pessoa Se afastou Porque começou A gostar de você Entendeu? E essa pessoa Ela entende Muitos aqui Essa pessoa Foi até viajar Viajar Ou vai ter que viajar Para te ver Mas essa pessoa Que entende Que você já está Marcando ela De uma forma Que ninguém nunca marcou E isso assustou Essa pessoa um pouco Mas eu vejo Que vai vir Uma mudança Nessa situação Onde vai trazer Uma estabilidade Vai trazer Uma reviravolta Por quê? Essa é a carta Dez de copas Essa pessoa Tem a sensação Que te conhece De outras vidas Tem a sensação Que você é uma pessoa Para ter um casamento Uma união Um namoro Alguma coisa séria E essa pessoa Ficou assustada Com isso Vejo aqui Essa pessoa Permitindo Se entregar A você Essa pessoa Também Ela pode ter Alguém Essa pessoa Pode ter Alguém Por isso Que eu vejo Também Essa pessoa Cheia de dedos Que ela tem Que tomar uma decisão Entendeu? Mas ela já está Apaixonada Por vocês Vejo que Para muitos Aqui Pode ser A mulher De um amigo O namorado De um amigo O namorado De uma amiga Só que vocês Têm uma química Muito forte E vocês vão Ficar juntos Para quem não é Essa opção De namorado De amigo Nada disso Você está Conhecendo uma pessoa Que ela tem Alguém na vida dela Só que ela vai Largar essa pessoa Para ficar com você Porque Eu vejo ela Trazendo uma Estabilidade Para você Trazendo Todo um equilíbrio Na sua vida Uma harmonia Vejo que essa pessoa Já está se apegando A você Esse ser humano Aqui É uma pessoa É uma pessoa Ela tem medo De te perder Já Entendeu É muito louco Ela vai Se permitir Tudo com você Vai ser uma vitória Sem rendição Sabe gente Ela vai simplesmente Deixar acontecer A carta do sol Essa pessoa Já tem sentimento Por você A pessoa Adora Sua energia Gosta De estar Com você Até mesmo Nos momentos Que vocês Estão distantes Essa pessoa Fica pensando Em você E automaticamente Ela suga Também Essa energia Que você Está sempre Pensando nela Aqui vai virar Um relacionamento Tá gente Simples assim Não combinou Com a sua Realidade Faça uma Consulta Particular Whatsapp 21997037548 Participe Da promoção Onde eu Respondo 5 perguntas Por um valor Simbólico Resposta Vem a gravação De áudio Pelo Whatsapp Fazemos Qualquer tipo De trabalho E especialidade Na área Amorosa Temos uma promoção Onde eu Respondo 5 perguntas Que eu já falei Não vou falar De novo Desculpa Jogamos Busos Tarot E também Baralho Cigano Recado Do universo Para vocês Atração Você está Atraindo Mais O lado Romântico Dessa pessoa Solte os problemas Se essa pessoa Tiver alguém Não esquenta a cabeça Solte os problemas Que vai se resolver Sozinho Tá bom Canal Enigma do Oriente É o canal Que mais cresce Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Tá bom Quero mandar Alô Para o pessoal De Manaus Pessoal De Olinda Pessoal De Campo Grande Pessoal Pessoal De Sorriso Anápolis Pessoal De Goiás Goiânia Pessoal Gratidão Cadê o pessoal De Pernambuco Pessoal Da Bahia Muito obrigado Por você estar No nosso canal Enigma do Oriente Opção 4 Da nossa querida Nossa Senhora Aparecida Para quem nunca Teve nada Com essa pessoa É uma amizade antiga Ou uma amizade nova Ou um novo amor Pessoal Mentaliza Mentaliza essa pessoa Traz a energia Dessa pessoa Para cá Por favor E vamos juntinho Descobrir Tá Vamos descobrir Pessoal O que ele ou ela Vai fazer Essa semana Em relação a você Você vai tomar Alguma atitude O que vem Referente a ele ou ela Na sua vida Lembrando que A opção número 4 É a que eu escolhi É a opção Para quem nunca Teve nada Com essa pessoa Tá Mentaliza Esse ser humano Por favor Traz a energia Dessa pessoa Para cá Tá bom Canal Enigma do Oriente Que Nossa Senhora Aparecida Traga Muita Muita Saúde Muita Prosperidade Muito amor Na vida De todo mundo Que está vendo Esse vídeo Aproveita esse momento Conversa com a Nossa Senhora Faz um Faz um voto O momento é esse Gente Quem tem fé Tudo acontece Faça uma promessa Nossa Senhora Sempre te escuta Vamos lá Pessoal Para você Que escolheu A opção número 4 O que você pode esperar Dele ou dela Essa semana Essa pessoa Ela está passando Por uma mudança Por uma mudança muito forte Eu vejo essa pessoa Se aventurando A oportunidade novas E você Está ligado Está atrelado A essa Atrelado A essa oportunidade nova Essa pessoa Está gostando De você E o sentimento Está crescendo Essa pessoa Ela quer ter uma estabilidade Quer ter uma harmonia Quer ter Uma união Com você Também Tá gente A pessoa A união Fala de bons momentos Que você vai viver Lá nessa pessoa Essa pessoa Está gostando De você A carta do sol A melhor carta do baralho Fala de amor sincero Você está Conquistando essa pessoa De uma forma Que ela nunca foi conquistada Só que é uma pessoa Um pouco orgulhosa também Ela não vai ceder Totalmente de cara Nem ela Nem ele Né gente Mas aos poucos Você vai conseguir Um lugar nesse coração Que você já tem Aos poucos Ela vai demonstrar isso Tá Essa pessoa aqui É uma pessoa Que eu vejo ela Sempre teve Relacionamentos Desiguais Tá Por isso eu vejo Ela realmente Aceitou a sua ajuda E com a sua ajuda Você está começando A seduzir essa pessoa Ela tem uma atração física Por você muito grande Tem toda uma química Entre vocês Tá Não demonstra sentimento Mas tem sentimento Por você É uma pessoa Que Preste bem atenção No que vai ser falado Pessoinha Essa pessoa Está equilibrando as coisas Por quê? Ela está reavaliando Ela está preste A se permitir Renascer Nesse amor Vocês têm algum tipo De ligação De vidas passadas Essa pessoa Vai se jogar Para viver Os melhores momentos Com você Não vai botar Barreiras E vejo aqui Que muitas pessoas Que escolheram A opção número 4 Esse é o amor Que você estava à espera Vejo felicidades Para você Você vai ter notícia Dessa pessoa Essa pessoa Já tem apego a você E eu vejo Que vocês vão viver Uma harmonia Na relação de vocês Tá gente Aqui vai haver Uma relação amorosa Entre vocês Fácil assim Simples assim Qual o recado do universo Para essa situação Conversa de coração Para coração Vocês vão conversar Vai ter declaração aí Ó Expresse seu amor Vai em frente Faça um gesto romântico Meu Deus do céu Salve Nossa Senhora Aparecida É gente A energia do amor É maravilhosa Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Faça uma consulta particular Jogamos Jogamos Búzios Tarô E também Baralho Cigano Eu desejo a todos vocês Um dia maravilhoso Uma tarde maravilhosa Ou uma noite maravilhosa Que todos os seus objetivos Mas eu disse todos pessoal Sejam concretizados Que você consiga realmente Viver de uma forma plena Digna E que você consiga Realizar os seus sonhos É o que eu desejo do coração Esse É o que o Canal Enigma do Oriente Deseja a vocês Um beijo